Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Banda Marcial de Acesso, sigla BM-14, cidade Candeias, fundada em 17 de dezembro de 2017, dirigentes Luciana Helena e Marcos França, regente Elbert, representador de linha de frente, trabalho coletivo, trabalho coletivo também no pelotão coreográfico, baliza masculino, Daniel, agradecimentos, adeus o Todo-Poderoso, as nossas mães e pais, ao prefeito doutor Pitágoras Ibiapina, a nossa deputada estadual, Soraya Cabral, ao secretário de Educação, Cássio Vinícius, e o secretário de Meio Ambiente, Carlinhos Ibiapina, aos nossos alunos, por fazerem parte dessa jornada, em especial a Kayan, Bob, Luan e Smaide, a nossa diretora, Lúcia Helena, e nossa mãe das piores e melhoras, Lilda! Histórico, a BM-14, nos anos de 2017 e 2018, consagrou-se em campeã em diversos concursos, e é atual campeã baiana pela FDF, o nosso maior título, são os nossos alunos, que não seja feita a vontade dos homens, mas sim a vontade de Deus! BM-14, em julgamento! BM-14, em julgamento! BM-14, em julgamento! Vamos lá. 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 Vamos lá.